Galera, joga velhote aqui de volta, estou aqui para mais um vídeo de jogos diferentes Só que antes de começar vou contar até 3, o objetivo de vocês é clicar no gostei bem rapidão, vamos lá 1, 2, 3 Quem clicou no gostei em 3 segundos comenta nos comentários Impostores de Natal E pra galera que tem Instagram e quiser me seguir é só procurar velhote do Youtube E você acompanha lá mais sobre a minha vida, ok? E também não se esqueçam de se inscrever no canal da Tia Graça É só procurar Tia Graça Games, que todo dia tem vídeo novo lá no canal dela E ela está chegando em 100 mil inscritos Vamos ajudar Tia Graça em 100 mil inscritos, se inscrevam lá, Tia Graça Games E hoje, como muita gente pediu, eu trouxe meu irmão de volta Só que dessa vez ele não é mais o irmão do velhote Ele adquiriu um nome e agora ele é o Novote Oi Novote Oi pessoal E hoje galera, Novote e eu estamos aqui para jogar o jogo do impostor que é o Among Us Eu joguei só uma vez e meu irmão aprendeu agora, eu ensinei ele né E estamos aqui vestidos de roupa de Natal Porque somos os impostores de Natal e tem 4 pessoas só Será que a gente espera mais gente aqui na nave? A gente espera mais gente, eu acho que tem mais graça jogando com mais gente É verdade, então bora lá E o meu tem uma árvore de Natal aqui na cabeça Ah verdade, o meu ó, o meu é um boneco de neve e o do Novote é uma árvore de Natal Deixa eu só mudar isso aqui, eu quero colocar mais Ah não, tá 2, 6 missões é isso? Cadê isso? 5 pessoas, bora pessoal, entrem na nave dos impostores de Natal Será que eu vou ser impostor? Será que o Novote vai ser impostor? Não sabemos, então a gente já volta Mas a gente pode falar para o outro qual é o... É, acho... Não sei já nenhum de nós Acho melhor, pode ser, se eles te pegarem a gente diz para ajudar, né? Então bora lá, bora esperar aqui o pessoal entrar e já voltamos Então, lotou aqui, vamos começar 10 pessoas, ixi, 9, vamos começar com 9 Não vai alguém sair Vai começar com 9 mesmo 10, pronto Agora vamos lá, que vai começar os impostores de Natal Velhote Novote Quem será? Será que eu vou ser impostor? Será que eu não vou dizer se eu for, hein? Eu também não vou dizer não Bora lá, começando Bora fazer as missões Deixa eu ver, cadê? Ai, ai, eu tô com medo Será que o Novote já é o impostor? Hum, não sei Não sei, não sei, não sei Cadê? Tem alguma coisa aqui, né? Ai, ai, eita! Me venceram! Já pegaram? Já me pegaram! Eita! Vai, eu vou dizer Vai lá, aperta no botão e é o rosa É o rosa É o bale É o rosa? É Vamos votar nele Mas será que... Vai, diz no chat Ah, mas ele passou por mim Eu pensava que era... Que ele ia me pegar Só que aí ele passou direto Fala no chat que é o rosa O pessoal não vai nem saber Pink A gente aqui não serve em inglês Será que vão votar? É, eu botei pink Vamos ver se ele Será que vão votar, galera? Tem que... Espero que votem, né? Aí vamos expulsar ele dessa nave Porque logo me pegou Logo de início Poxa, não deu nem sorte E ele pegou três pessoas, né? Ainda falta o quê? 89 segundos ou falta uma... É, faltam 89 segundos Diz de novo É pink De novo É porque se esse Santiago não votar Aí tem que esperar esse tempo, né? Ah, ele votou Pronto, agora vai Vamos ver... Ixi Todo mundo votou no rosa, então... Ah, então o jogo acabou, né? É, acabou Vamos começar de novo Aí eu ajudei Dessa vez vamos fazer a rodada De não dizer, tá? Tá Então bora Novote, velhote A gente... Eu não me dei muito bem Nesse jogo, né? Tá entrando todo mundo aí Eu não cheguei a fazer nenhum... É, eu também não fui muito rápido Olha ele aqui de novo Esse baler Ele é bom, hein? Eu quero ser um impostor Porque quando eu tava treinando, né? Peraí, peraí, peraí Ele tá cortando a voz Ô, tá chato esse negócio de cortar Vai de novo, vai Fala É, eu espero que eu seja impostor Uma vez Porque quando eu tava treinando o jogo Eu não fui impostor Então não sei como é que ia ser Eu também não Eu não lembro de ter sido impostor Vamos começar Vai começar agora Tá lotado aí a nave E... Será que os impostores de natal Alguns dos dois Vai ser impostor? Não sei Será que eu sou impostor? Não sei Sai de perto de mim, Novote Talvez seja você Ah, tem alguém me seguindo Calma Cadê tu? Vamos junto E se tu for impostor E tá querendo me enganar Deixa eu ligar Falto Nada O que? Impostor também Também faz Missão, né? Eu acho que sim Eu não sei Já resolvi uma missão aqui Tô ajeitando Ah, tem outra aqui Bora lá Ah, é dos fios Tem que colocar um fio de cada cor Né? Essa aqui eu lembro Ó, completei uma aqui Completei uma também Duas Tu tá jogando com o mouse Ou com o teclado? Com o teclado Ah, eu tô jogando com o mouse Como assim com o mouse? Porque tem Dá pra jogar tanto com o mouse Quanto com o teclado Nem eu sabia disso Olha isso Ele acabou de entrar E já sabe mais que eu Completei umas missões aqui Vamos lá Ai O Bale O Bale agora é azul Então tem que tomar cuidado Que ele é bom, hein? Tem um aqui, mas Ah, não Novote Será que tu é o impostor? Tô achando, galera Que o Novote é o impostor? Eu? Então vem aqui Perto de mim Eu não Não vou, não Não vou Eu tenho alguém Que vai entrar de mim aqui Cuidado, pode ser ele Mas lembrou que Dessa vez a gente não vai dizer, viu? Se tu for pego A gente não diz Tem uma aqui no Navigator Eita, fizeram mais uma missão Eu tô fazendo um monte aqui Eita, cadê? Não tem ninguém ainda Ai, tem alguém aqui Ai, ai Teletubbies Sei lá Pode Eu acho que não pode confiar Teletubbies Sai, Teletubbies Não vou confiar em ninguém, né? Esse jogo aqui não é de confiança Shields Cadê as tasks? Storage Storage É pra cá Tô aqui fazendo uma missão Ai, ai Oi, Novote Tchau, Novote Não Tu tá falando Ó, do Storage Tem duas São duas Tem uma aqui Mais uma aqui Deixa eu pegar essa aqui Pra fazer nesse Tem que segurar aqui A alavanca, né? Ah, esse aqui Tem que encher, eu acho E quando a gente Completar as Missões Eu acho que a gente ganha Não sei Ai Que foi? Eita Alguém perdeu Alguém perdeu Mas vamos ver Eu não vi nada Então bora ver o que vão dizer aqui Não tô dizendo nada ML É, não falaram nada ainda Dois perderam, né? Na verdade Ó, se tu quiser Tu pode skip Dá skip, ó Skip vote Se tu não quiser votar em ninguém Eu não vou votar em ninguém Eu também não faço ideia, D Ó, ele tá falando Era eu Ou era você Votei skip, galera Não sei quem é Não vou acusar ninguém Eu também votei Porque eu não vi nada Então Vamos ver E ninguém Deu nenhuma sugestão Então Mas a gente não tem nada a perder, né? Quando a gente vota Não é É Sei lá Eu dei skip Skipei Pessoal tá demorando Votar, né? É Tem duas pessoas aqui Que não votaram Teletubbies Sei lá Teletubbies E esse Teletubbies É Teletubbies Vota agora Quickly Sei lá Tô até achando o meu inglês Quickly Voltei rápida Aí, voltaram Ah, tá acabando Já o fechadão Voltaram nele, ó Voltaram mais no azul Quer dizer, nesse branco No branco, né? Bora lá Será que ele vai ser impostor? Ninguém Deu empate Ah, porque deu empate Ainda continuou impostor na nave Vamos lá Eita Eu tô achando que é Ai, esse Teletubbies Tá me seguindo, socorro Esse Teletubbies Tá muito suspeito Acho que eu vou votar nele Da próxima vez Cliquei nisso aqui Ah, esse aqui tem que encher, ó Bora Enchendo o gasolina aqui Da nossa Da nossa Nave E da próxima vez Eu acho que eu vou votar Nesse Teletubbies Que eu tô achando ele Muito suspeito Ele tá falando Pra todo mundo, né? Uhum Demorou pra votar Passei aqui o cartão É Ai, ai Passou um tal de Bamba Bumbagum Tem mais um aqui Não, peraí Elétrica Eu vou no elétrico And Eita, peraí Tem mais uma missão aqui Ai, ai, ai Que isso? Ai, ai, ai O laranja Ai Não, né O laranja não Ele saiu Que que é isso? Que foi isso? Não sei o que é isso Ah, o oxigênio Tem que ir nessa missão Sei lá onde que é o oxigênio Onde que é o oxigênio? Não sei O que vai acontecer? Eu resolvi aqui uma coisa Ah, resolveu Alguém? Não, mas É Pronto, resolveu Eu acho que o oxigênio Ia acabar Em pouco tempo Eita, apertaram o botão Quem foi? Eu acho que agora já sabe Bora ver quem foi Eles vão dizer o que Quem será? Ninguém diz Novote Te acusou Eu? Não, mas eu não Galera, disseram que era o Novote E ele disse Eu vou votar no Novote Porque eu acho que é o Novote O Novote tá tentando enganar a gente Vou tentar Tô te achando que é tu Eu acusei ele também Porque ele tá me acusando Ixi, eu votei no Novote Será que é o Novote? Eu quero votar Mudar meu voto Ele pediu pra votar nele Depois Eu votei no Novote Porque ele disse que era ele Não sei quem é, né? Será que o Novote Tá enganando todo mundo aqui? Não Novote tem que votar Ah Vou votar nele Porque ele me acusou Lá vai Vamos ver Ih, votaram três no Novote Vou expulsar ele Eu acho que era o Novote Quer ver? Novote ele impostou Ih, não era o Novote Eu disse que não era eu Agora Expulsaram o Novote Novote, tu saiu da nave Agora, peraí Eu virei um fantasma agora Calma, Novote Eu vou te vingar Te acusaram Quem foi que te acusou? Foi o branco, né? Mas Foi Então é ele Então só pode ser o branco Eu vou votar nele agora Pra te salvar Espiando V Bora encher essa gasolina aqui Encher a gasolina agora Precisamos Fazer o que? Esse aqui já Engraçado que eles acreditaram nele, né? É Porque ele acreditou Então é ele Eu tenho certeza agora Eu vou Quer saber? Eu vou apertar o botão E vou te salvar Vou dizer que Apertei o botão Aperta aqui Agora eu vou falar Fala sim Foi ele Foi o guy Guy Absolutely Bora votar nele agora Votei nele Porque ele acusou o Novote Então só pode ser ele, né? Aí na hora é esse Teletubbies? Bora ver Agora eu votei nele Ele vai votar em mim, galera Porque eu acusei ele Faltam duas pessoas votarem Vai, votem Ó, o Teletubbies tá do nosso lado É, o Teletubbies tá do nosso lado Já pensou se não é o branco E a gente acusou ele E expulsou igual o Novote Mas foi ele que começou Ele me acusou É, então Quer ver? Ó, quatro pessoas votaram nele Bora ver agora se vai ser ele ou não Eita, eita Será que era ele? Ixi, não era ele! Eita, galera Então, peraí, peraí Então só pode ser o Teletubbies É o Teletubbies É o Teletubbies Mas ele mereceu Porque ele me tirou do jogo É, é verdade Ele mereceu Ninguém mandou enganar os outros, né? Ó lá, tem uma missão lá Na parte elétrica Flashlights, né? Fix lights, quer dizer Consertar as luzes Deixa eu ir lá Consertar essas luzes Isso aqui tá ficando tudo muito confuso, galera Acusaram o Novote Acusaram o outro Que eu acusei Porque eu acusei ele Só por causa que Ele tinha acusado o Novote, né? Mas agora a gente tem que saber Quem que é o impostor Tá muito estranho isso aqui Os impostores de Natal Eita, cadê? Eu tô seguindo aqui um Pra ver o que ele vai fazer Deixa eu consertar essas luzes Que tá tudo escuro Ele tá aí atrás A gente... Ah, é santiago O que é isso? Como que conserta as luzes? Como que conserta as luzes? Ele tem um monte aí perto É, tá todo mundo aqui Eu acho que não é nenhum desses Será? Será que é o Teletubbies? Porque ele poderia destruir Todo mundo junto de uma vez, não? O Teletubbies tava lá, tu viu? Tava Ixi, então Deixa eu ver quem tá sozinho Quem tá sozinho Deve ser um impostor, né? Bora ver Aqui Achei uma missão aqui O que é isso? Ah não, tô olhando as câmeras Quer dizer E o branco tá aqui O branco também tá aí? Fantasma Ele tá aí Acusamos ele Desculpa Desculpa, cara Não foi minha intenção Foi porque você acusou o Novot Eu pensei que era você Pra enganar Tô procurando aqui Tá ficando cada vez mais difícil Quem é esse impostor? Será que sou eu? Eu tô vendo aqui um Um verde É um pedaço aqui É o que? Ele perdeu É, ele perdeu Quem tá assim um pedaço É porque perdeu Quem será o impostor, galera Dessa nave? Eu não faço ideia De quem seja Também não tem ideia Mas eu tô achando que é o Teletubbies Não sei Vamos lá Tenho que ir pro Electrical agora Tenho que consertar duas coisas aqui No Electrical É aqui que é o Electrical? É Tô seguindo aqui o Teletubbies Pra ver o que ele vai fazer Segue ele aí O que eu tenho que fazer nesse aqui? Eu não sei Ah, ajeitei já E a outra parte do Electrical O mapa é tão grande Penso que é pequeno Uai, tá faltando outra coisa no Electrical Cadê? Deixa eu resolver logo aqui Que eu não tô achando nada E demora, né? Pra completar essas missões É É porque eu coloquei muita Não era pra ter colocado muita Mas calma aqui Da próxima vez O Santiago perdeu Ixi Ah, ele era o verde que eu vi lá Tipo É, então Que eu tinha visto Deixa eu pegar essa missão bem aqui O que é que tem que fazer aqui? Ah Quem será? Quem será? Acho que já descobriu Agora não tem como errar Quem será? Bora ver o que é que Só tem três pessoas Eu, o Bubagamp e o Teletubbies O Santiago O Santiago disse que é o Marrom Porque ele perdeu, né? O Santiago disse que é o Marrom? É, Bubagamp Então vou votar no Bubagamp Só pode ser Então, na final Não era no vote Não era o branco Não era o Teletubbies Então só pode ser o Bubagamp Ele tá falando que não é ele Tá falando que tem dois dele É isso? Falei É o Teletubbies Mas só tem três, né? Ih, deu empate Ah, então ninguém Eita Galera Tá muito estranho isso Deu empate Ninguém Ninguém foi expulso Nem nada E agora? Tá muito difícil isso aqui Agora eu quero Eu acho que ele vai ganhar Porque Novote Fica aí me ajudando Vai Eu vou seguir ele Segue eles aí Ou talvez seja eu, né? Não sei Tô brincando Não sou eu, não? Ele entrou no negócio aqui Onde é que ele sai? Sei lá Ele entrou aqui no chão, ó Ah, e o Teletubbies O Teletubbies tá aqui Me olhando Deixa eu ir nesse tal de Shields Security Reactor Ó, eu tô seguindo aqui Eu acho que ele vai Atacar o Teletubbies Será? Não Ixi, ele apertou O Teletubbies apertou O Teletubbies apertou Eu vou votar no Bubagamp É, eu acho que é ele Porque aquele que perdeu Disse que era ele Ó, ele tá falando Falei Bubba Ele tá falando que sou eu Eita Eu votei no Bubba Bubba Bora lá Agora só pode ser o Marlon É o Bubba Quer ver? Vamos ver Não é possível que a gente Vá finalizar esse jogo Ah, era ele Era ele o tempo todo Enganou todo mundo, galera Nossa Tava tão bom Agora a gente só vai pra essa última rodada Porque o Novot quase não jogou Mas vamos ver Vou tirar as missões Vou colocar menos missão E foi engraçado que o verde Ele conseguiu avisar Eu vou colocar quatro missões E era o impostor Nossa, enganou a gente A gente acreditou que eram os outros Cadê? Eu tô aqui Tu não tá aqui por quê? Ah tá Tem outra play Aí, o Novot voltou Os impostores aqui Pelo menos O impostor de Natal sobreviveu E o outro perdeu, né? Vamos lá Vamos continuar Essa rodada Então a gente vai esperar aqui Ter dez pessoas E já voltamos Então vamos lá Mais uma rodada Do impostor Dessa vez Novot Vê se tu não perde primeiro, hein? Talvez tu seja o impostor Não sei Ih, será que eu sou impostor? Será que eu não sou? Eu acho isso Não vou falar nada Tô achando o impostor Agora diminuiu, né? É, eu diminui Eu vou observar todo mundo aqui Vamos procurar Chegou uma pessoa aqui Um V É, é, Novot Tu tá me seguindo Eu tô achando que tu é o impostor Ah, ele tá me seguindo, galera Para Ih, já apertaram? O que foi? Na mal começou Eu acho que não tem que descobrir, não Ele já perdeu um Ixi, é verdade Quem foi? Vamos ver se ele vai acertar O que que eles vão dizer? Hum Uh Tão dizendo que foi o pão Será que a gente vai voltar no pão? Não, acho que não é ele, não Porque ele tava Eu acho que ele tava fazendo missão Mas o impostor faz isso ou não faz, não? Não sei Ele tá dizendo que não é ele Ele faz pra enganar Eu vou votar isso Tu votou no pão? Uhum Vou votar no pão também Não sei, galera Eu votei sem querer Hum Vamos ver Se é o pão mesmo Tá falando que green is Green Mas eu sou o verde Por que ele disse que sou eu? Mas tem dois verdes É, pode ser o outro Pessoal tem que votar rápido Bora, pessoal Votem Bread Mas porque pão, né? Mas como que Ih, votaram no pão Será que é o pão mesmo? Bora ver Ih Não era ele Eita, galera Então, peraí Quem votou no pão Pode se redimir Porque não era ele Enganaram Expulsaram o pão À toa Coitado Eu vou procurar uma missão Pra fazer aqui Vamos lá Bem que eu vi ele fazendo missão Tem dois na elétrica Deixa eu passar o cartão aqui Passa o cartão Deixa eu jogar esse Comunique Tislow Aí, pronto Fiz o cartão já Cadê o cartão? Tô perdido Eita Cuidado Cuidado Que esse Pixa Celes Celes aí Tá bem estranho Eu vou observar É porque disseram que era ele, né? É Eu vou Eu vou seguir ele aqui Eu vou dar uma olhada Ele com o Flamengo Ele tá aqui querendo apertar O botão do negócio Da emergência Se ele apertar Eu vou votar nele Ele apertou Eita Vota nele Vota nesse Pixa Salad É ele Vou falar It's Pixa É, vamos Vamos falar pra eles votarem nele Ninguém mandou ele apertar É o Pixa Vota nele Aí, galera Foi ele Ele ficou rodando Aquele botão E então Ele tá muito suspeito Olha, velho Olha E ele Ninguém engana Os impostores de Natal Porque aqui a gente Também é É É detetive Veículo Eles tão falando Um nome todo estranho É que ele não sabe o que significa Pica É Ela se a gente conseguiu É É It's Pixa Salad Ele falou que eu tava seguindo ele Mas não era eu, galera Ele Ele Veltole Veltole Ele não sabe escrever velhote Ele não sabe escrever velhote Uhum Pixa Salad É Pixa Salad Perdeu, né Será que é ele mesmo? Bora ver Não era ele Expulsamos sem querer Eita, agora vão pensar que sou eu Ai, ai Vou embora daqui Tchau Será que Não era ele, galera Ai, tem um me seguindo aqui Um roxo Ai, é o branco Não É o branco? Não, não Ele não me seguiu Eu fico com medo do pessoal Me seguir aqui Eita, que isso? Ai Eita, oxigênio Ai, ai, ai Bora lá pro oxigênio Bora resolver isso aí O oxigênio vai acabar Em 24 segundos 23, 22 Socorro Aí o impostor vai Vai encontrar todo mundo Eita, o impostor tá aqui Um roxo 3, 2, 9, 7, 4 Tá, tu já Ok Fiz um Agora falta um Aquela lá Vai, vai, vai 6 segundos Ai, ai, ai Pra cá Bora, bora, bora Conseguiram Conseguiram, eu acho E eu passei o cartão Esse roxo tá muito suspeito Esse branco Bora ver Ele tá me seguindo Ai, era um branco É um branco Vai, vai, vai Ele me pegou Bora acabar com ele agora Vai, 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 vai Aperta o botão Vai, agora diz Buba It's Buba É um Ó, Pixa Salad Escreve o nome dele Buba Buba Vai, aí Agora eu votei Nem o possível Será que vão acreditar em ti? Ele tá falando Você está Como é que é? Adivinhando Tu votou nele? Vota nele Ah, vou votar nele Cadê, cadê? Ele votou em ti, eu acho Votei nele Agora só falta esse rosame votar Ih, votaram em ti Não acreditaram Eita Sobraram dois Não acreditaram no novo Agora vai perder o rosto, né? Agora Viu? Agora Não é possível Ele vai vencer O impostor vai vencer Vai pegar ele Ah, não Ele conseguiu Era ele Ah, galera É que quando sobram dois, né? Aí sempre É Sendo que um dos dois É o impostor Então, galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Não se esqueça de deixar seu like Se inscrever no canal Ativar o sininho E tchau 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 Tchau